A conectar ao Wi-Fi Estão conseguindo me ver? Acionou o Infla vermelho Então vou mostrar vocês no escuro aqui Clicou ali, pronto, agora está colorido, tá vendo? Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gilberto do canal Gelo e Vem Informática Tudo na paz? Eu já tenho um vídeo aqui no canal Queria agradecer a vocês até por esse vídeo Foi meu segundo vídeo do canal Eu não achei que ia crescer tanto Devido a ser o segundo vídeo ainda Não tinha vídeo Então ele já ultrapassou a 140 mil visualizações Ele tem mais de 6 mil likes Eu vim agradecer a vocês e estou muito feliz Então já estou passando dos 5 mil inscritos no canal Infelizmente eu não consigo trazer conteúdos com mais frequência Mas sempre que possível eu estou trazendo soluções aqui para vocês Então eu trago vídeos aqui sobre antenas, sobre roteadores Sobre tecnologia, essa câmera Sobre outras câmeras que eu tenho aqui no canal Sobre aquela robôzinha, o câmera prova d'água E através dos comentários das pessoas Muitos feedbacks positivos E também perguntas E aí através de perguntas eu trouxe mais 2 vídeos dessa câmera Eu trouxe um vídeo como compartilhar a câmera Para 2, 3, 4 celulares Eu tenho aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui na descrição Se vocês quiserem aprender Deixar no cards, lá na tela final E eu também fiz um vídeo Como compartilhar, como você ter acesso pelo notebook Depois eu vou trazer um vídeo Ensinando como instalar 4, 3, 4, 5 câmeras Para você conseguir monitorar apenas em um celular Então para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Então é muito importante Por favor, se inscreva no canal E não se esqueça, ativa o sininho Que toda vez que eu postar um vídeo Vai aparecer para vocês E o like é muito importante O YouTube vai espalhar para mais pessoas Então muitas pessoas vão descobrir Vão conhecer essa câmera É muito importante você botar na sua casa Segurança para o seu filho Para uma pessoa idosa Tem gente que coloca em um galheiro Você acredita? Um galheiro Cuidar dos seus pets, entendeu? Então cachorro, gato Você consegue monitorar, sair Ver se ele está comendo Se alguém está machucando ele Fazendo alguma coisa E essa câmera é muito barata Custo-benefício excelente, entendeu? Você mesmo instala Você vai assistir um vídeo aqui Você vai fazer a instalação E já está monitorando Então Essa é uma câmera Que ela tem um formato de lâmpada E27 É padrão aqui De qualquer lâmpada aqui do Brasil Então você vai botar no bocal Pronto Então o que acontece Ela já vem com esse bocal Certo? Ela vem com esse bocal Então você pode estar utilizando Esse bocal E fazer uma instalação Que nem eu fiz agora aqui Uma instalação Botei na tomada Então você pode fazer Esse tipo de instalação Ou Você pode substituir uma lâmpada Tira uma lâmpada E coloca uma lâmpada E vai funcionar do mesmo jeito Parece uma lâmpada Ela tem funcionalidade Como uma lâmpada Porque ela acende a iluminação Ela tem iluminação Só que essa iluminação Não é tão forte Como uma lâmpada A finalidade dela É Deixar a câmera Com mais visibilidade Ou seja Se estiver no escuro Você vai conseguir ver ela No infravermelho Tranquilamente Ela aciona aqui O infravermelho Você vai ver Uma luzinha vermelha E você vai conseguir ver Preto e branco Tranquilo Perfeitinho Limpinho Assim que a gente acionar A lâmpada Ou seja Vai clarear o ambiente E a câmera Já vai começar A enxergar colorida Deu para entender? Então essa câmera aqui Está atualizada É a mesma do vídeo Só que atualização Aqui ela está com a voz A outra estava com a voz Em mandarim Em chinês Aqui está em português Então até isso Vai facilitar a instalação dela Entendeu? A resolução aqui Em Full HD Tem muitas no mercado Em HD E realmente com preço baixo Mas quando você vai ver Em HD Essa aqui em Full HD Tem uma resolução melhor Eu já estive em HD aqui E já comparei Tem diferença Parece que não Mas tem diferença E aqui a gente vai fazer A instalação Para ficar mais fácil As pessoas Muita gente conseguiu instalar Muita gente mesmo Mas muita gente Teve um pouco de dificuldade E essa daqui Já veio um pouquinho Mais atualizada Já ficou mais fácil A instalação Então vou fazer a instalação Aqui em 3 passos E a gente vai conseguir Executar isso aí Tá bom? Então muito obrigado E vamos lá Ah, e se vocês quiserem adquirir Alguma dessas câmeras Ou outro produto De informática Eletrônico Então você pode conhecer Minha loja Por favor Visite seu amigo lá Geoliveira Geoliveira.com.br Todas eu testo Todas que eu vendo Eu testo Antes de mandar Mando Graças a Deus Já há mais de 5 anos Eu vendo essa câmera E 0% de defeito Nenhuma reclamação Só satisfação Tanto aqui na minha loja física Como online Bem bacana Tá bom? Então muito obrigado Então o primeiro passo Eu vou ligar A câmera aqui Observe a voz E iluminação Você vai ver Que é em português Guardar um pouquinho Né? Vendo já Iniciar o sistema Iniciar o sistema Testuar a iluminação Tem mais algo Pra falar Só um minutinho Por favor O sistema foi reiniciado Tudo em português Tá vendo? Aí fica mais fácil A gente compreender E fazer a instalação A estabelecer Ponto de acesso A estabelecer O ponto de acesso Foi estabelecido Pronto Muito bem Vamos lá agora A gente vai abrir Aqui no celular Então com o aplicativo É o V380 Pro Então você vai lá Na Play Store E vai baixar Esse aplicativo Beleza? Então vamos lá A gente vai O V380 O aplicativo é esse aqui V380 Pro Pronto Tem uma publicidadezinha aqui Pula aqui Pronto Aqui na verdade Ele já Depois que a gente Esperou toda a mensagem Ele até já reconheceu MV 6159 5695 Aí eu já consigo aqui Adiantar o lado Fazer a instalação Mas eu não vou fazer A instalação desse tipo Porque as vezes aparece As vezes não Então eu vou fechar aqui Beleza? Então aqui Só pra vocês verem Funcionando Eu tenho aqui na loja No balcão aqui Eu vou abrir Pra vocês derem uma olhadinha Lá tá tudo escuro Lá na frente da loja Tá vendo? Tá tudo escuro E agora eu vou abrir Aqui na minha casa Pra vocês verem Que já é em outro local Tá vendo? Perfeitamente Então aqui ó Eu consigo ver Beleza? Então vamos iniciar a instalação Tudo bem? Então a gente vai vir aqui no mais Pronto Aqui tá pedindo pra ler o QR Code Então na câmera Tem esse QR Code aqui Tem esse QR Code Então a gente vai ler esse QR Code Pronto Reconheceu o QR Code Simplesmente a gente vai fazer o que? Essa câmera Uma observação Essa câmera Não funciona na rede 5 GHz Então se você tiver um roteador lá E só tiver aparecendo 5 GHz Não vai funcionar Então Tem como resolver? Claro que tem Então simplesmente Os roteadores hoje Dual Band Ele tem duas frequências 2.4 GHz E 5 GHz Entenderam? Então Se aparecer só os 5 GHz É porque a pessoa Que configurou o roteador Não ativou O 2.4 GHz Então ficou só os 5 GHz Então você não vai conseguir Então qual é a solução? Você falar com o técnico Pra ativar o 2.4 GHz Deu pra entender? Pronto Aí simplesmente Quando aparecer Você vai conseguir instalar Muita gente me perguntou isso Na verdade Eu tenho até um vídeo Falando Foi o meu primeiro vídeo Falando sobre o que é Dual Band Então eu vou deixar aqui nos cards Ou na tela final Pra você entender Então se você quiser Fazer uma visitinha lá Foi o meu primeiro vídeo Falando sobre roteadores Dual Band O que é Dual Band Então lá Eu estou ensinando Como ativar e desativar Entendeu? Vamos lá Então aqui 2.4 GHz Então aqui Eu já consigo instalar Então eu vou apertar aqui Pra botar a senha do Wi-Fi Entendeu? Então você bota a senha do seu Wi-Fi E aí se aparecer já com a senha Ótimo Você só vai apertar confirmar Então aqui ele está dizendo o que? Pra eu ir lá no ponto de acesso Ou seja Naquela parte do Wi-Fi Então lá eu vou procurar A câmera A câmera É o MV E várias numerações Essa é a câmera Então a gente vai lá Quando a gente apertar aqui Eu sei Obrigado Estou indo lá Pronto Aí aqui já apareceu ela Apareceu o G Oliveira O 2.4 Outras redes de vizinhos aí E o MV Então a gente vai conectar ela Ela vai dizer que está sem internet Porque realmente está sem internet Ela não tem internet ainda Depois quando a gente voltar Pra fazer a Ela fazer o reconhecimento O aplicativo fazer o reconhecimento Aí sim Ela vai estar com internet Beleza? Vou retornar aqui A conectar ao Wi-Fi Está vendo? Em português A conectar ao Wi-Fi Vou botar o microfone aqui Pra facilitar o áudio Olha como é fácil Já estou concluindo a instalação Mas vamos ver se vai dar certo Foi conectado Foi conectado Está vendo? Aí tem mais dois passos ainda aqui Só pra poder ativar Pronto Então aqui já foi adicionado Então você pode escolher Essa lama Está na sua casa No seu escritório Na porta Na cozinha Aí você Você escolhe Eu vou colocar aqui teste Certo? Teste Só mesmo pra Pra constar Terminar Pronto Já está aqui Beleza? Então o que acontece A gente vai Quando a gente apertar aqui Ele vai pedir uma senha Pra que seja essa senha Amanhã depois Se vocês quiserem Excluir Essa câmera Então você pode excluir Pode adicionar Pode fazer um monte de coisa Então essa senha é importante Observem bem a senha Pra vocês não colocarem errado Então aqui ele pede Letras Símbolos E números Certo? Então vamos lá Pronto Beleza? Pronto Então tudo ok Pronto Câmera instalada Agora eu vou movimentar Ela aqui Então vocês estão me vendo Aqui agora Está vendo? Então ó Valeu pessoal Não se esqueça Por favor Deixa o like Meu amigo Minha amiga Tamo junto Está trazendo mais conteúdos Bacana aí pra vocês Está bom? Muito obrigado Vamos lá Então aqui ó Alarme Está vendo? Então eu vou acionar o alarme Muito mais fácil O alarme já fica aqui na frente Já posso estar assustando qualquer coisa Já Vou desativar o alarme Pronto Vou mostrar a vocês só a iluminação aqui Rapidinho Então aqui a gente vem aqui em controle de luz E eu posso acender Então aqui parece que não ilumina Eu vou apagar toda a iluminação aqui do estúdio E aí o que vocês estão achando? Ilumina Então a câmera já consegue enxergar de uma forma melhor Entendeu? Colorido Sem a iluminação ele vai ver preto e branco Vou apagar aqui pra vocês verem como está escuro Estão conseguindo me ver? Com certeza não Mas a câmera Deixa eu ver aqui Está me vendo? Acionou o infravermelho Está me vendo perfeitamente aqui Está vendo? Dá um tchau Então ela aciona umas luzinhas vermelhas Infravermelhas Está vendo? Pronto Está me vendo perfeito Agora eu vou acender a luz Pronto Ó Já consegue me ver colorido Está vendo? Bacana? Gostaram? Pronto Então eu vou apagar E vou acender Agora não sai do vídeo não Que eu vou mostrar Essa câmera aqui Que está aqui na loja Tá bom? Vou sair aqui Vou mostrar rapidinho Vocês vão ver lá No balcão E vou mostrar vocês lá funcionando Tá bom? Volto já Então eu vou mostrar vocês no escuro aqui Aqui a loja está fechada Se o áudio não estiver muito bom É porque aqui é Salvador, Bahia Terra Terra do sol e da alegria Então aqui no final de semana Hoje é sábado Eu já fechei a loja E o pessoal gosta muito de uma musiquinha De uma festinha Então Bahia é só alegria Muito bom Então a câmera está ali Infravermelho Certo? E aqui eu estou conseguindo me enxergar Deixa eu ver aqui Tá me vendo aí? Então aqui Beleza? Vou dar um tchauzinho Valeu! A câmera Celular Tchauzinho Beleza? Vou acender aqui a luz Pra vocês verem o ambiente Como muda Pronto A câmera A câmera no mesmo ambiente Deixa ela acionar Ela vai ficar colorida Olha Observe bem Clicou ali Pronto Agora está colorida Tá vendo? Tchauzinho Beleza? Beleza? Pronto Aqui é a minha humilde loja Então eu tenho vários acessórios Fones Antenas Então eu tenho caixa de som Tem várias câmeras aqui Essa câmera aqui Vou fazer o vídeo também Aproveita e se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder Essa câmera aqui é bem legal também Eu tenho uma novidade aqui pra vocês Rapidinho Então novidade aqui pra vocês Essa daqui funciona com a Alexa também Muito boa Então pretendo fazer um vídeo também Essa daqui é externa prova d'água Mini retroprojetor aí Se assistir Bacana aí Então vamos lá A câmera está aí Tá vendo? Pronto Beleza Vou voltar pra lá Ah Aqui o vídeo Esse é o vídeo que eu estou falando Então ó Mais de 142 mil Né? Visualizações 2.400 Inscritos Muito obrigado a todos vocês E quem não for inscrito Por favor Ajude seu amigo Se inscreve no canal Vou voltar lá pra gente Mostrar mais alguma coisa Então é isso aí família Espero que tenha gostado Se faltou alguma coisa O outro vídeo tem mais funcionalidade E se nem no outro vídeo Nem nesse não tiver O que você espera Deixa um comentário Me pergunte Que pode ter certeza Que eu vou responder Pode ver aí todos os meus vídeos Sempre eu estou respondendo O máximo que eu posso Eu estou respondendo Tentando ajudar vocês Tá bom? Muito agradecido E até o próximo vídeo